Oi turma, tudo bem? Sou professora Divina, nós vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos falar sobre ondas e sons, certo? A gente saiu um pouquinho da química e a gente vai entrar um pouquinho na física agora. Não esqueçam de acessar as nossas atividades na plataforma www.educacãopalmas.to.gov.br, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver o que são ondas, né? Ondas são movimentos causados, tá? Por uma perturbação, onde ela vai se propagar através de um meio. Um exemplo disso é quando a gente pega uma pedrinha e joga no meio do lago, que forma aquelas ondinhas. Vocês já perceberam? Tá? Como que acontece? Você tá lá num ponto distante, você pega aquela pedra, joga lá no meio e começa a fazer ondas. Essas ondas são nada mais que uma perturbação que vai através, que são provocadas através do meio. O meio seria a pedra no caso, ok? Alguns tipos de ondas a gente não podem observar a olho nu. Como, por exemplo, as ondas de rádio, as eletromagnéticas, tá? A da ultravioleta, as ondas do microondas, as ondas da TV, tá? E o que tem a ver ondas com sons? A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco, beleza? Além disso, existem ondas, tá? Que nós conhecemos bem, mas que a gente não consegue identificar normalmente. Classificação das ondas. Conforme a sua natureza, as ondas podem ser classificadas de duas maneiras. Através das ondas mecânicas ou eletromagnéticas. As classificações das ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, a sua propagação vai envolver o transporte de energia cinética e potencial. E depende da elasticidade do meio que ela vai se propagar. Por isso, não é capaz de propagar-se no vácuo. Ou seja, no vácuo nós não temos ondas sonoras. Alguns exemplos são o que acontece com molas, cordas, sons e superfícies de líquidos. Quando eu falo de ondas ondas eletromagnéticas, eu estou falando de ondas que são geradas por cargas elétricas oscilantes. E sua propagação não depende do meio que elas vão se encontrar. Podendo propagar-se no vácuo em determinados meios materiais. Exemplos de ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas. As ondas, elas possuem três tipos de direção. O que nós chamamos de unidimensional, tridimensional e bidimensional. No slide que está projetando para vocês, vocês vão ter uma noção melhor de como elas se propagam. As ondas unidimensionais, elas vão se propagar em apenas uma direção. Como as ondas de cordas e molas esticadas. Você já experimentou pegar uma corda e brincar com um coleguinha do lado lá, quando você balança, como funciona? Faça isso em casa. Chama alguém da sua família e balança a corda de uma ponta a outra. Você vai ter uma onda no sentido unidimensional. Bidimensional são aquelas que se propagam por uma superfície como água em um lago, quando a gente joga pedra. É o que eu falei para vocês no início da nossa aula. A gente pega uma pedrinha, joga no meio do lago, a gente vai formar ondas, tá? E são chamadas de ondas bidimensionais. Tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como, por exemplo, nós temos a luz e o som. Além desse tipo de direção de ondas, nós vamos ter também a direção da vibração das ondas. Quando a gente perturba um meio, a gente também vai ter uma vibração. Aí no slide também está projetado qual é o tipo de vibração dessa onda. A gente tem as vibrações das ondas transversais e longitudinais. As transversais são aquelas causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda. Como exemplo, a corda lá que você balançou ela lá no início da aula. As longitudinais são ondas causadas por vibrações com a mesma direção de propagação. Um exemplo são as ondas sonoras. É o que a gente vai ver daqui a pouco também como elas funcionam. Uma onda é formada por alguns componentes básicos, tá? Quem são eles? Amplitude, comprimento, tá? A frequência daquela onda. Para isso, no slide está projetado aí para vocês como seria essa onda. Quando eu falo que a onda tem uma amplitude, ela vai estar representada pela letra A. Dá uma olhadinha aí que vocês vão ver que está grifado em letra A. Beleza? Eu vou ter a amplitude. Quando eu falo comprimento da onda, ele vai estar expresso para mim por uma letra grega chamada lâmbida, tá? O que a lâmbida vai fazer? Ela vai determinar a distância entre duas cristas ou vales consecutivos. O que são cristas e vales daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? E o período da onda é o que eu vou falar que é o tempo decorrido dessa onda, tá bom? E a frequência é o número de cristas e vales consecutivos que passam pelo mesmo ponto determinando a unidade de tempo. Os componentes básicos de uma onda, a gente viu aí que é amplitude, tá? É a questão da frequência, do período das ondas. E quando eu falei para vocês sobre cristas e vales, eu vou desenhar aqui e vocês vão ter uma noção melhor. Quando eu falo para vocês o que são cristas e vales, eu quero dizer o seguinte. Lembra do sentido da onda unidimensional que a gente fez? Então aqui eu vou ter cristas, é a minha crista, e aqui eu vou ter o vale da minha onda, tá? Gravem esse nome. Bom, entre uma crista e outra eu vou ter a amplitude que é representada pela lâmbida. Essa lâmbida é uma letra grega que é simplesmente o nosso Y normal de cabeça para baixo, tá bom? Aí a gente vai ter a frequência e o tempo determinado de acordo com cada onda. Esse é um assunto que a gente vai aprofundar depois, beleza? Ondas sonoras, gente, aqui a gente vai ver agora sobre ondas sonoras, tá? As ondas sonoras são vibrações que penetram ao nosso ouvido e produzem sensações auditivas. Somos capazes de perceber sons com frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. Sons com frequência abaixo de 20 Hz são chamados de infra-som. Acima de 20.000 Hz são chamados de ultra-sons. As ondas sonoras são ondas mecânicas que formam, que desta forma necessitam de um meio material para se propagarem. São longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma direção da vibração. E tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. E as ondas sonoras, elas possuem algumas características. Nós vamos conhecer as características de ondas agora, ok? Uma onda sonora, ela tem a intensidade sonora dela, tá? Que ela vai estar relacionada à amplitude. A amplitude dessa onda, a intensidade, representa o volume do som. Assim sendo, quanto maior for a energia de vibração da fonte que emite a onda, mais intenso vai ser o som. O nível sonoro é uma grandeza física relacionada com a sensação auditiva que essa produção sonora provoca, que a onda sonora provoca. A unidade medida do nível sonoro é chamada de bel, tá? A gente usa o submúltiplo que é chamado de decibel. Ela é chamada assim em homenagem a gram-bel, o inventor do telefone. Se pessoas são expostas a níveis sonoros muito altos, elevados, podem apresentar diversos sintomas, como intolerância a sons intensos, tontura, nostalgia, zumbido e até a perda auditiva. Próximo slide, a gente vai ver sobre a velocidade do som, tá? O som vai se propagar nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Quem lembra da aula passada lá que a gente falou sobre os estados físicos da matéria? Que são sólidos, líquidos e gasosos, a gente, você já tem uma noção do que seja, né? O valor da velocidade do som depende do meio do material que ele se propaga. Sendo que nos meios sólidos, tá? Ele é menor, ele é maior. E nos meios gasosos, ele se torna menor. Bom, a velocidade do som depende também da temperatura do meio que ele vai se propagar. Quanto maior a temperatura, maior será a sua velocidade. No ar, a temperatura é de 20 graus Celsius. A velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo a 343 aí, como vocês estão vendo na imagem. Além da velocidade do som, a altura também é uma característica do som, tá? Que ela está relacionada à sua frequência. O som pode ser grave, tá? Ou agudo. Quando eu falo que um som é grave, eu quero dizer que ele está em baixa frequência. Quando o som é agudo, eu posso falar que ele está em alta frequência, ele é maior. A voz dos homens apresenta uma frequência menor que a voz das mulheres. Por isso que a voz masculina é considerada como grave e a feminina como aguda, né? Que é aquela voz mais estridente. O timbre também, pessoal, é a característica do som que nos permite distinguir, tá? O som da mesma altura e intensidade. É através do timbre, tá, gente? Que eu consigo distinguir quem é o colega que está falando comigo. Eu tenho o meu timbre, meu colega tem o timbre dele, você tem o seu timbre. É através do timbre de voz que eu reconheço a voz das pessoas, que eu reconheço o barulho do mar, que eu reconheço o barulho de um violino, ok? Além de tudo isso, nós vamos ter a reflexão das ondas sonoras. Próximo slide você vai ver aí. A reflexão das ondas sonoras, tá? Significa que o som vai se propagar em todas as direções. Dessa forma, o som que ouvimos é resultado do som que é emitido pela fonte sonora e também que foi refletido pelas diferentes superfícies que nos cercam. A diferença do tempo de chegada do som é emitida do som refletido aos nossos ouvidos, normalmente muito pequena. Nesse caso, tá, ouvimos apenas um reforço do som. Nosso ouvido é capaz de distinguir dois sons como distintos. Quando o tempo entre eles é maior que 0,1 segundos, por exemplo. Assim, quando estamos em uma certa distância de obstáculo, podemos ocorrer, chamamos de eco. Nós temos também o efeito Doppler, tá? O que é o efeito Doppler? É um efeito percebido por um observador quando existe um movimento relativo entre a fonte emissora do som quando o observador se aproxima da fonte. O som que é recebido é mais agudo, tem maior frequência, né? E ao se afastar, o som parece que fica mais grave, com a menor frequência. Um exemplo desse som aí é o da ambulância. Olha aí na imagem que vocês estão vendo que quando ele fica mais perto, ele se torna mais agudo e quanto mais distante, ele se torna mais grave. A poluição sonora, gente, ela é um grande problema ambiental. Característico de centros urbanos, a exposição excessiva a níveis sonores adequados pode causar vários problemas, tanto aos seres humanos como aos outros seres vivos. A questão da poluição sonora. Você tá em casa, tá tranquilo lá, bota a TV alta, coloca o fone de ouvido alto demais. Isso tudo pode acarretar a sua perca auditiva. Ou seja, a gente tem um nível de decibéis que a gente suporta ouvir diariamente. Por isso que a gente passa através de construções aí, viu, pessoal com protetor auditivo. Nós podemos escutar até 20 mil hertz, mas não significa que nós temos que escutar todos os dias, ok? Hoje, na aula de hoje, a gente viu as características do som, vimos as características principais da onda, nós vimos elementos básicos da onda. E a próxima aula nós vamos falar sobre hereditariedade, tá? Não perca a próxima aula, a gente vai saber mais um pouquinho como funcionam as minhas características que eu ordei do papai e da mamãe. Combinado? As atividades estão no www.educacampalmas.to.gov.br Conto com vocês. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho